Tudo bem com vocês? Então, eu vim dar um passeio hoje aqui, é essa cidade que eu nasci, e vou mostrar um pouquinho pra vocês da nossa cidade. Aqui é a estátua de Jorge Amado. Ela está aqui pra poder mostrar a cultura, os livros, as escrituras dele, e mais tarde a gente vai ali em visitar. A estátua aqui de Jorge Amado sentado. Estou esperando alguém aqui pra poder tirar foto com ele, viu? É isso aqui, Jorge Amado sentadinho esperando vocês. Aqui a gente vai andar um pouquinho no centro de Leus, onde fica a catedral e a praia da Avenida, a Praia de Cristo. A Avenida Soares Lopes, onde acontecem as festas de carnaval, os eventos sociais mais acontecem por aqui, onde vêm turistas, pessoas de todos os lugares. Do interior aqui da Bahia, da capital e de outros estados. Vou dar uma viradinha aqui pra vocês verem a catedral. Aqui é a escadaria da catedral. A catedral é imensa, como vocês podem ver aqui, ó, no vídeo. E muito bonita. Muito bonita mesmo. Aqui é a Praça do Largo, né? Quando tem o carnaval e quando tem as festas, aí o pessoal se aglomera por aqui. E logo ali à frente, os trios elétricos vão passando, passando e as pessoas se divertirem. Vamos ver mais lugares. Acabei de subir um ladeirão. E agora eu vou mostrar a vocês a igreja de pedra aqui em Leus. Aqui em cima, o morro do Oteiro, o São Sebastião. Essa igreja a gente pede aqui, que é a igreja Nossa Senhora de Luzes. A gente vai gostar daqui a pouco, porque o pessoal aqui tirou umas sortinhas, pra não atrapalhar o pessoal. Então eu vou mostrar pra vocês a Avenida Suárez Lábis. Suárez Lábis, que eu falei. Ah, eu tô com ele, Leus. Não, pode falar. É lá embaixo, ó. A altura. Eu vi que mais uma menina me chamou, falou, eu achei o bom, porque eu não tô funcionada. E aqui é a Ré do Cristo, que fica ali embaixo. E ali é o Morro de Pernambuco. Eu tô sem bônus. Tu quer ligar pra lá? Eu vou ver. Era pra falar alguma coisa que eu tô com alguém? E aqui é a igrejinha Nossa Senhora de Luzes. O pessoal já saiu. Tão tirando foto, né? Não vou atrapalhar o momento turístico do pessoal, né? Aqui é a igreja Nossa Senhora de Luzes. Eu desci aqui pra mostrar ela a mão toda. Pra vocês possam conhecer. Ela é fecha toda de pedra. Por dentro e por fora. Ela é toda de pedra. As paredes, toda de pedra. E... Todos os ozinhos de vidro antigo. Mas deixa eu te falar. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ali em cima. Tem... O convento. Ele fica logo ali em cima. Vê se vocês conseguem ver aqui. Pela distância. Bem ali, ó. Lá em cima. Tem o topo da catedral. E mais à frente. Bem pessoal, então vou ficando por aqui. Curta a nossa página. Se inscrevam no nosso canal. Beijos no coração de todos vocês. E até a próxima. Tamo juntos. Tchau. Tchau.